Olha só, não existem milagres. Telespectadores do Balanço Geral, calma! Quando o assunto é emagrecer com saúde, não tem mágica não. É necessário esforço, disciplina e muitas outras maneiras de dedicação. Mas os especialistas alertam a receita de uma dieta saudável não pode ser desenvolvida sozinho e nunca será igual para todo mundo. Balança! Dietas com promessas milagrosas. Elas estão bem aqui, na palma da nossa mão. Na internet é possível encontrar milhares delas. E na busca do emagrecimento mais rápido, muitas pessoas se aventuram sem se preocupar com os riscos. Há um ano e meio, Charlene pesava 104 quilos. Foi uma fotografia do aniversário da filha é que ela decidiu mudar os hábitos. Mas antes disso, tentou por conta própria aplicar as dietas que encontrava na internet. O famoso Google, né? Procurava algumas dietas loucas, malucas, mas nunca dava certo. Nunca conseguia dar continuidade naquele processo. Já tomei medicamento já para ver se consegui emagrecer. Também não deu resultado. Acho que eu não tinha tanta força de vontade assim. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que a pirâmide alimentar precisa incluir carboidratos, proteínas, legumes, verduras e frutas e também alguns tipos de gorduras. Mas atualmente é fácil encontrar as variações desta pirâmide de acordo com a base de cada dieta. A mais comum delas é a que reduz o carboidrato da alimentação, como a cetogênica. Quando a gente reduz esse nutriente e aumenta outros, como proteínas e gorduras boas, o seu corpo perde a fonte primária de energia. Isso é muito bom porque ele entra em adaptação. Ele começa a metabolizar, que seria o famoso queimar, a gordura do seu corpo para gerar energia. Então você emagrece em um curto período de tempo. Se você faz algum tipo de dieta, certamente esta é a sessão que você mais procura na hora de vir ao supermercado. Mas cuidado, nem todas as frutas são indicadas. O consumo em excesso dela pode comprometer a dieta como um todo. Para especialistas, o recomendado mesmo é um acompanhamento. A nutricionista lembra que cada organismo possui uma necessidade diferente e que aderir às dietas da internet pode apresentar riscos à saúde, além da frustração por não conseguir segui-la corretamente. Quando você procura fazer alguma coisa sozinho, a chance de dar errado é muito grande e a chance de você acabar desenvolvendo algum outro problema, como uma compulsão alimentar, às vezes alguma deficiência de vitaminas, também é muito grande. E foi com acompanhamento que a Charlene, lá do início da nossa reportagem, conseguiu perder 24 quilos. Hoje ela segue à risca, o que foi indicado na dieta prescrita para ela. Graças a Deus, com acompanhamento com a nutricionista, faço a dieta direitinho e rigorosamente. E estou na academia, entrei na academia, agora estou fortalecendo a questão do músculo, flacidez e graças a Deus estou dormindo muito bem, estou me sentindo muito bem. Hoje eu subo sem degrau, sem sentir cansaço até chegar lá em cima. Tchau. Tchau. Tchau.